Oi princesas, oi príncipes, oi meninas, beleza? O que fala com vocês é Wesley e hoje galerinha trago para vocês mais um vídeo de tutorial aqui no canal e hoje galerinha vou trazer esse tutorial de como construir essa casa galerinha, essa casa gigante que vocês estão vendo aí no vídeo, belezinha? Além de mais, ela foi construída por apenas uma simples casa assim, de iniciante galerinha, que quando você mais avança você pode ter uma casa desse jeito que vocês estão vendo, beleza? Eu espero que vocês gostem muito desse tutorial e ajude muito vocês, beleza? E se vocês curtirem muito mais tutoriais assim, eu peço para vocês deixarem aquele likezinho congelante para apoiar a nossa série aí, beleza? Ponto com o apoio de vocês e também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, belezinha galerinha? Então, sem reações, vamos começar o nosso tutorial que vocês vão ver como é que se faz, belezinha? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer galerinha, é nada mais nada menos que uma casa simples, eu vou fazer isso daqui, ó, essa casa, beleza? Essa casa assim, de 5%, beleza? Então, próximo passo eu vou colocar pra ficar melhor, eu vou colocar madeira de expulsa aqui dos lados diagonais, veja. Aí, e aqui, ó, vou colocar ele assim, cruzando. Ok, beleza, agora eu venho aqui e coloco umas partes assim. Nesse aqui, ó, eu coloco o botão. Então, eu tô aqui, ó. Pode ser qualquer tipo de botão, eu vou pegar de corte mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, faltou isso. Deixa eu pegar esse botão aqui. E se eu quiser, galerinha, eu vou trocar aqui a madeira. É que essa casa eu fiz nas antigas versões. Agora, eu vou fazer ele meio atualizado. Porque primeiramente, aqui, eu não deixaria assim. E se eu deixaria descascado, troca aqui, ó. Isso aqui, ó. Não tá normal, eu vou pegar machado. Deixa eu ver aí, ó. É só eu ficar. Ou eu tô usando o porto. Aí, ó. Pronto. Pronto. E agora, aqui, eu vou subir mais cinco blocos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. E aqui, eu sou, vou, cinco blocos. Pode ser de qualquer material, se vocês podem fazer, galerinha. É uma casa de iniciativa bem atualizada. E aqui, eu... Aqui em si, você pode usar também os LEDs. Eu só tô usando madeira, porque eu tô num outro mapa. Aqui, ó. Porque, aqui, ó. Não é fichão. Fichão, você pode substituir por slab, pra poder sair mais parado. Beleza? Aqui, você pode fazer isso aqui. Faz isto. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Beleza. Sertinho. Eu pôr o botão de volta. Aqui, nesse restaurante, galerinha. Você não precisa, sabe? Colocar... Madeira. Em si, você coloca tijolo. Assim, ó. Você pode pôr um... Uns três blocos. Um, dois... Um, dois... Um, dois... Três. Aqui, ó. Eu vou substituir por... Blocos. E aqui em cima é o tubi-blox, peixe. Três, quatro, cinco. Aqui ó. Mas vocês vão entender o que eu vou pôr aqui ó, em cima. Fazer aqui em cima ó. Construir aqui. Aqui em cima vocês vão fazer o telhado da casa. E ele aí ó. Vocês vão usar um disso, vocês podem usar, sabe, um slab. E... Vou pegar aqui ó, esse slab aqui. Não. Tchango não. Aquece. Ver o que eu vou fazer. Tá. Eu vou dar espaço em dois blocos. E eu vou subindo. Contornar... Dois blocos de altura. É. Dois blocos de espaço. Na verdade eu dou um espaço de um bloco. Aí em um segundo eu vivo. aqui. Aqui. Isso. Pronto. Prontinho. Aí eu vou fazer um... Aí eu vou fazer um... Na verdade eu... Tô fazendo diferente. Pera aí. Aí galerinha. Eu lembrei como é que faz. Eu queria ter pegado aqueles antigos mapas meus. Só que infelizmente o app chamado TK infelizmente parou de funcionar hoje em dia. Então não adianta mais usar aquele app. Mas basicamente você faz... Um símbolo de mais aqui. Em cima. Aí você coloca aqui ó. Escadas. Desse jeito. Assim. E aqui embaixo você coloca assim. Pra dar uma diferença enorme. Você faz isso aqui. Opa. Fazem isso aqui até fechar. Veja. Assim. Deixa eu colocar aqui. E aí. Isso. Pronto. E por fim. Assim. Vocês fazem isso aqui. Pra deixar um contraste bem interessante. Beleza? E vocês fazem isso nos outros lados. A mesma coisa. Então eu vou fazer isso aqui em formato de timelapse pra vocês. Então. Timelapse. E quando você terminar vocês vão ter um negocinho. Desse jeito. Assim. Maravilha? Maravilha. Se quiser pode até diminuir. Mas. Fiz questão de deixar assim. Bom. Essa parte aqui ó. Vocês podem tampar. Óbvio. Tampar aqui ó. Vocês podem tampar. Mas se vocês quiserem sabe. Diminuir alguns blocos. Pode diminuir. Não precisa ser tão grande. Só que eu só fiz pelo tamanho do telhado. Tampar aqui. Aqui. Tampar. Tampar para receber a médica. Maravilha. Ok. Deixa eu sair a fim dele. Deixa eu só. Encontrar o buraquinho. Não. Deve não. Descer. Pronto. Deixa eu sair. Como podem ver, a estrutura da casa ficou prontinha, assim, delicinha, ou se vocês quiserem, vocês podem pintar madeira aqui, ó, do lado, vocês podem implementar, pra ficar mais interessante, por aí, aí, ó, tá vendo, a estrutura da casa ficou prontinha para vocês, galaninha. E agora, eu vou fazer uma decoração pra ver como é que ficará tudo decorado, belezinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decorar só pra mostrar alguns exemplos que vocês podem fazer por dentro, e eu saio com um resultado final, que vocês vão gostar muito de ver. Galerinha, eu terminei a decoração, vocês vão gostar demais, beleza? Só que, antes de eu começar a mostrar como é que ficou a decoração, eu peço, ó, pra vocês se inscreverem no canal, sério, se tornem uma princesa, um príncipe, um rei e rainha aqui nesse canal, se inscrevendo, beleza, galerinha? Vocês vão curtir demais meus vídeos, que eu aposto, além de séries que vão ter aí, beleza? E gameplays. E não esqueça de deixar aquele likezinho congelante também, galerinha, vocês vão gostar demais. E agora, as enrolações, 3, 2, 1, aí ó, galerinha, olha só como ficou a decoração. Basicamente, o que eu fiz é, botei umas janelinhas, coloquei umas flores aqui, uns detalhes aqui e tudo mais, beleza? Também tem mais as propulsões e por aí. Além dessa estradinha que eu fiz só pra poder ser recepcionista. Bom, vou falar aqui no primeiro andar, galerinha, eu fiz meio que uma espécie de cozinha aqui. Como vocês podem ver aqui ó, geladeira, armários e aqui. Isso aqui antes, eu já fiz antes, aqui eu colocaria uma mesa, coloquei uma mesa aqui no começo, antes não tinha, sabe, esses barris, então eu colocava meio que baús pra poder ser os armários. E aqui, isso aqui, esse fogão era um forno normal. Agora, coloquei esse mão que ficou mais interessante. Além disso, eu tive que fazer um candelado de tochas aí. E agora eu optei por essa lanterna, porque eu fiz meio que uma versão atualizada daquelas casas que eu já trouxe antes. Quer dizer, eu fiz um tour antigamente, mostrado um dos meus antigos mapas. E infelizmente, galerinha, meus antigos mapas, eu não tenho mais acesso por conta do TK. O TK não tá funcionando mais hoje em dia. Então, o projeto acabou. Ah, e aqui que era a escada, eu substituí por andame, pra ficar mais fácil. Bom, no segundo andar eu fiz esse quartinho, que é mais pra ficar mesmo. Beleza? Aqui ficou um quarto certinho, com uma cama. Fiz meio que um PC aqui, armor stand, livros e tudo mais, pra ficar legal. Mas vocês podem fazer o que quiser. Bom, aqui no terceiro andar eu fiz meio que uma sala de encantamentos. Onde aqui vocês podem pôr, sabe? Encantar coisas e por aí, pra ficar legal. E no quarto andar, sala das poções. Atualizado. Sério, ficou muito legal. Meio que aqui, ó. Fiz isso aqui. Certinho. Beleza? E que que eu não faço esse, essa casa aí, ó, lá no Perdidos da Ilha, que é a minha série que eu tô fazendo, galerinha? Se vocês quiserem que eu faça essa casa no Perdidos da Ilha, comente aí, beleza? E aqui no andar de baixo, galerinha, como podem ver, ó, eu não fiz nada. Mas se vocês forem fazer, ó, aqui no andar de baixo, vocês podem fazer, sabe? Meio que um porão, um solto lá embaixo, debaixo da terra. Mas aqui é um mundo plano. Aqui não tem muito, sabe? Blocos pra baixo. Mas vocês podem fazer o que quiser lá embaixo. Beleza? Então, esse é o resultado. E aqui também, ó, eu também substituí por madeira descascada, que ficou muito bom. Então, essa aí seria a versão atualizada. Aqui eu colocaria um para-raio, só que se eu colocar, galerinha, toda vez que chove forte, o raio é atraído por madeira. A madeira queima aqui. Mas, de qualquer forma, ficou uma casa muito legal e sensacional. Espero que esse tutorial ajude vocês a construir essa maravilhosa casa aí, ó, de iniciante, de uma pequena casa para grande casa. Beleza, galerinha? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, galerinha. Não percam os próximos tutoriais que vêm vindo aí. E também não percam, sabe, meus próximos vídeos aí da minha série Perdidos na Ilha. Beleza? O Minecraft Survival Frozen, galerinha. Só vai voltar só quando chegar a nova versão do Minecraft, galerinha. Eu tô esperando a nova versão do Minecraft chegar. E eu não sei se eu vou começar, mas eu acho que eu vou começar no novo mapa. Tanto é que aquele ali que eu tô usando não vai dar. Então, mas aguarde os futuros vídeos como vai ser, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem acompanhou. Estamos juntos aí. E sempre, eu me chamo Wesley e esse é o meu canal. Aí, galerinha. E eu... E até a próxima. Tchau, tchau.